O orgulho de estar trabalhando com vocês, o orgulho do caralho, o brilho, a vontade, a raça, a opinião, a determinação. O Flamengo e o Vasco é assim, se entrar frouxo, por Deus, certo? E nós jogamos o Vasco para a grama, o Vasco para a grama, tudo para caralho, respeitar a tradição desse clube aqui, é muito forte, então vocês são do caralho, e enalteceu o que vocês fizeram dentro do campo, rapaziada, do caralho, pô do caralho. Sabe o que a gente sente orgulho de estar trabalhando com um grupo dessa forma? Porra, tá fundida, arrebentada, tá os caralho, dando forrada e chegando, e a gente buscando, e saímos atrás, e saímos atrás, e viramos, e saímos atrás, e fomos lá, e viramos, e buscamos, caralho, vocês estão de parabéns, de parabéns mesmo, rapaziada. Levantar a cabeça, segunda-feira tem mais, somamos mais um ponto, tá certo? E jogamos um grande caço, de igual para igual. Se eles deram com a porra da pica, hoje é pontada para o céu. Então nós saímos daqui hoje com a cabeça erguida aqui, ó. Sabe o quê? Nós tivemos uns jogadores aqui, grupo todo, honrando a tradição desse clube. Tendo dignidade profissional, do caralho, rapaziada. Eu volto satisfeito. Isso aqui hoje me completou, pelo grupo que eu estou dirigindo, um grupo de homens. Eu cantando de futebol hoje de João Conrado, mas homens é difícil. Então vocês estão de parabéns pelos homens que vocês são. Nós sabemos da dificuldade, desde que eu cheguei aqui, que nós somos dificuldades que nós estamos enfrentando, tá certo? E o clube que eu estou enfrentando, o Conrado, com seus compromissos e as dificuldades chegando. Nós vamos crescer muito. Vocês vão marcar a época. Neste jogo de até hoje, daqui a 10 anos eu vou estar falando este jogo aqui. Porque já sabe o que eu passar para a segunda vez e fazer como fizeram o treino-grudo. Não fizeram que o negócio foi mais preparado do que antes. Muito mais preparado. Tá certo, rapaziada? Do caralho. Parabéns. Boa! Senhor do céu, santificado seja o nosso nome. O levo mais pecadores, agora é a hora de nossa marcha. Boa! O levo mais pecadores, agora é o nosso nome.